O número de passageiros de cruzeiros de visita ao país cresceu este ano 85% até setembro, em comparação com o mesmo período de 2022, totalizando assim 51.716 turistas. De acordo com os dados do último boletim estatístico da ANAPOR, o maior crescimento registra-se no Porto Grande, que recebeu mais de 17.879 turistas que no ano passado. De acordo com os últimos dados, o número de passageiros de cruzeiros de visita a Cabo Verde aumentou 85%. Este número assenta a 51.716, o maior crescimento registra-se no Porto Grande, na ilha de São Vicente, que já recebeu mais de 17.879 turistas que em 2022. No Porto da Praia, o crescimento é de 9.400 visitantes. Ao todo, nos primeiros nove meses de 2023, já passaram por Cabo Verde 71 navios cruzeiros de passageiros, todos de origem estrangeira. As paragens de cruzeiros são um dos fatores dinamizadores do turismo, setor responsável por cerca de 25% do PIB do país. Depois de uma queda abrupta durante o período da pandemia da Covid-19, o movimento já havia registrado uma grande retoma em 2022, de 11.066 passageiros em 2021 para 60.742, e a tendência de crescimento mantém-se, segundo os últimos dados da ANAPOR. da ANAPOR. O